A estátua de bronze é uma homenagem do governo do Amazonas ao senador amazonense Jefferson Pérez. O monumento foi inaugurado em frente à entrada do parque que leva o nome do senador no centro da cidade. O evento contou com a presença de familiares, amigos e admiradores, além de autoridades. A estátua, em tamanho natural sob o suporte de mármore, foi confeccionada pelo renomado artista plástico paulistano Murilo Satoledo, que assina outras estátuas de personalidades em vários estados brasileiros. De acordo com José Melo, a homenagem é justa pela contribuição, pelo legado político e social deixado pelo senador à população amazonense. Bom amigo, servidor público exemplar, um homem que cuidava da coisa pública com muito zelo, com muito carinho, com muita responsabilidade. Um amazonense e um brasileiro que engrandeceu de forma enorme o Congresso Nacional, como exemplo do que era. Portanto, um homem desse tem que ser sempre homenageado. Para o secretário estadual de Cultura, Robério Braga, além de um renomado político nacional, Jefferson Pérez também deve ser lembrado pela atuação em outras áreas, como a educação. Marcou a história da educação. Não se pode pensar no Jefferson exclusivamente como político, mas como professor da Universidade Federal do Amazonas, como intelectual, como membro do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, da Academia Amazonense de Letras, do Clube da Madrugada, como jornalista que todas as semanas estava com seus artigos há mais de 40 anos nas páginas dos jornais. Enfim, um pensador. A viúva do senador, Marlí de Cipérez, destacou a importância da homenagem para a família. Enorme felicidade do tamanho de Manaus. Uma alegria muito grande.